Quando eu te vi Você me pareceu ser um cara legal Que fez me namorar Mas em nada você me tocava A vida é um ponto de interrogação De onde apareceu essa louca paixão Que fez eu me ligar e você E não ter mais nada Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você O amor da minha vida vem me ver O meu primeiro beijo você prometeu Que todo seu amor seria só meu Que sempre me falou de coisas Que eu deixava ao vento Mas acho que foi boba e me dei mal Eu hoje estou no desespero total Oh Deus por favor me libere desse sofrimento Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você O amor da minha vida vem me ver Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver Agora eu não posso sair Agora eu não posso sair Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Que eu chamo por você Amor da minha vida vem me ver Agora eu não posso sair Que eu chamo por você Que eu chamo por você A noite não dá pra dormir Que eu chamo por você Um filme só pra te distrair Um filme só pra te distrair Um filme só pra te distrair